Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal, rumo aos 300 mil, isso sim é ó, uma mulher sem filtro, sem bostox no rosto, sem nada, é meu povo aqui autêntica em Fortex, Cleo Loyola Gente, confusão entre mim e Zé Botinha nas redes sociais, essa é pra acabar os piquinhos do Goiás, simplesmente porque eu compartilhei um vídeo dele, antes com a Zilu e agora com o Graciela Lacerda, segundo o que um cantor mostrou E o povo começou a dar gargalhada e marcar ele, e aí o que que acontece, ele foi, me bloqueou pelas não sei quantas vezes no Instagram, e eu fiquei tão nervosa que eu fui em outro Instagram meu, caçar confusão com ele E perguntar qual é o problema dele comigo, e ele me respondeu, é meu povo, bora ver essa treita agora comigo aqui, Cleo Loyola Autêntica em Fortex Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cleo Loyola, e já peço pra você se inscrever nesse canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando meu amor, e vai lacrando Gente, vou colocar outro canal aqui embaixo, que é meu canal Cleo Fofoqueira, corre pra lá, se inscreve, tá? Diariamente tem informações quentinhas, exatamente, porque aquilo que não pode faltar, são elas as informações Gente, o meu ex-cunhado, sangue puro né, que deveria criar vergonha na cara e me pagar o que me deve Por causa daquele filme lá, né, os filhos lá de Francisco, onde colocaram minhas imagens, sem minha autorização E ainda me colocaram lá, numa história bastante mentirosa né, que eu saí do filme ali como adúltera né A história é tão mentirosa né, Zezé de Camargo, que você disse que a Zilu era a mulher da sua vida Que você tinha feito a musga e o amor pra ela, depois você disse que a mulher é feita e mais o que eu ia? Então mais era chifre né, que se não fosse você, ela tava vendendo coxinha até hoje Você humilhou juntamente com o dente de cavalo, o quê? Já vai me envolver no meio dessas barracagens? No dia de hoje? Não senhora, não me envolva no meio disso, tem nada a ver Eu só disse que Deus era justo quando ela realmente não recebeu a outra parte que era dela Porque os próprios filhos ficaram contra ela, na realidade os próprios filhos quais? Nessinha e Guinho né, que foram lá e ficaram contra ela Meu amor, deixa eu te falar uma coisa, você me bloquear Instagram, você acha que isso muda alguma coisa na minha vida? Você me seguir em Instagram, isso muda alguma coisa na minha vida? Eu quero receber dinheiro meu amigo, me comprar minha casa, aquilo que você me deve E olha só gente, eu vou colar o vídeo aqui no meu Por que que ele me bloqueou, que ele achou um abuso, se sentiu mal, chorou, gritou, esperneou Por causa desse vídeo aqui que eu coloquei no meu Instagram O povo começou da gargalhada dele, né, e o cara não aguentou Porque ele tá muito sensível né, esqueceu que o tempo passa Que todo mundo envelhece, o cara sempre teve medo de envelhecer Sempre teve medo de ficar velho, todo mundo envelhece gente, aqui é só questão de tempo E aí no podcast fizeram ali uma brincadeira com outro famoso Aí ele foi mostrar o antes do Zezé Quasilo e o depois cantando E olha a bagaceira que foi, eu não sou culpada de nada disso A culpa é dele, ele que não se cuida, entendeu? Eu falo pra ele ir no médico, não quer Pensa que homem bravo que não gosta realmente gente, de obedecer as pessoas Tá igual o Cleo Loiola hein, tome cuidado Vigia viu Cleo Loiola, você também vai do médico, vai cuidar da sua saúde Gordinha Gordinha mais enjoada do Brasil Gente, veja o vídeo E me fala o que é que vocês acham, né Era melhor com a Zezé Lu? Ou era melhor agora com a atual? O cara pirou a cachuleta comigo Ficou nervosão comigo Eu fui lá no Instagram dele perguntar qual que era o problema dele comigo, entendeu? E ele é besta pra responder? Responde nada moça Eu quero saber do meu dinheiro Mas nesse que me bloqueou o Instagram, eu tomei aí pra você também, Nessinha Ele que me bloqueou o Instagram, eu tomei aí pra vocês Afinal de contas, me seguiram e não enchem a minha barriga Eu quero saber quem é que vai me pagar o que me deve daquele filme Eu quero saber que dia que vão me pagar Exatamente Agora me seguir, me bloquear Acha que isso muda alguma coisa na minha vida, meu filho? Para de ser galoteiro, vai tomar seus remédios É melhor pagar ela, hein É melhor pagar ela Veja como ela é brava Mostra logo o vídeo pra gente ver Você enrola demais, cara Veja, mostra lá logo aí Fica enrolando o tempo inteiro Vou contar pra mamãe Pra ver se ela realmente Também arruma um advogado melhor pra você Claro que esse advogado seu não tá saindo do lugar Nunca desenrola essa história Você vê? Muito estranho, né mamãe? Ela já devia ter recebido Ele tem que te pagar sim Qualquer coisa Eu mando um cagadorzinho pra você Se você me obedecer Pelo menos isso eu tenho certeza que você vai ganhar Veja o vídeo que impactou Chocou E humilhou Zé Botinha Que acabou me bloqueando mais uma vez Hihi O que vocês acham? Era melhor com a Zilu? Ou agora com a atual? Dica Margo e Luciano Tem o Zezé Que eu falo que o Zezé tem dois momentos na vida Que é com Zilu ou sem Zilu Né? Tem essa diferença Não é a mesma coisa O Zezé antes da Zilu Era diferente Não vou dizer que piorou Sim Mudou muito Ele com Zilu cantava aqui Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Ah, mas isso é com Zilu Sem Zilu tá assim Oh Vinili Você é um puto observador Você é um grande observador